O que fazer na véspera da sua prova? Essa é uma dúvida que a galera me manda o tempo todo, porque muitas vezes o cara vai fazer a prova pela primeira vez, então ele quer saber o que é a véspera da prova, como que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, então fica nesse vídeo aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal que eu vou te dar aqui algumas dicas muito legais. E a primeira coisa que você deve entender é que depende de cada pessoa, depende de cada um. Tem pessoas que conseguem relaxar, o cara consegue deitar lá, ficar ouvindo a música, ficar tranquilão, ele não quer estudar, mas tem pessoas, eu sou uma dessas pessoas, que não conseguem. O cara fica com a consciência pesada, meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu devia estar estudando. Então, na minha opinião, o que é que você deve fazer? O que tinha que ser feito, já foi feito. Na véspera da prova, dá uma revisada, olha lá os seus resumos, escuta os seus resumos em áudio, se você fez isso, tá? Fica ali dando uma revisada, só para dar uma passada no tempo, refaz um exercício ou outro, mas não, não adianta achar que você vai aprender alguma coisa, não adianta ficar se forçando em algo que não deu certo ao longo de meses de estudo. É o momento ali de você esperar o tempo passar, revisar, ficar tranquilo, porque não adianta nada você ficar se forçando para aprender alguma coisa que você não aprendeu em meses de papiro. E uma outra coisa importantíssima, pessoal, é que você tem que fugir de rede social, não passe o dia todo, na véspera da sua prova, conversando, vendo opinião, sabe por quê? Porque se você começar a fazer isso, se você começar a se comparar com outras pessoas na véspera da sua prova, meu Deus do céu, você vai se ferrar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um candidato na minha vida, um cara que ia fazer a prova da SPSEX, foi quando eu cheguei para fazer a prova da SPSEX. E quando eu cheguei lá no portão da SPSEX, cara, eu vi os caras conversando, rodinhas, tinha cara com camisa de cursinho, e pô, parecia que os caras já tinham sido aprovados, né? Vários caras arrogantes pra caramba, que já estavam fazendo a prova pela segunda ou terceira vez. Quando os caras souberam que eu era do interior, meu Deus do céu, os caras praticamente olharam para mim com cara de nojo. Então eu me senti inferior pela primeira vez no momento em que eu fui fazer a prova da SPSEX. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles caras passou na prova, e eu fui aprovado. Então não fique se comparando com outras pessoas. Não é o caso de você ficar fazendo isso, porque isso não vai te ajudar em nada, não vai ser nada produtivo. Então, véspera da prova, fuja de rede social, foge completamente. Você só vai ali assistir uma revisão, assistir sua aula, mas não fique se comparando, conversando demais ali com outras pessoas. Aliás, uma revisão de véspera é algo interessante pra você assistir. No Elite 1000, por exemplo, a gente faz normalmente um aulão de véspera, que dura 7, 8 horas ali, onde você vai poder assistir e tal, revisar algumas coisas, dar uma olhada nos seus resumos. Mas lembrando, não é a hora de você aprender lá grandes coisas. Você vai simplesmente dar uma revisada ali pra relembrar alguns conceitos. Uma coisa que você pode fazer também é fazer uma caminhada de leve, né? Dar uma caminhada, desestressar, não fazer um exercício físico muito pesado, pelo amor de Deus. Não é a hora de correr uma maratona, não. Mas vai fazer uma caminhada, vai dar uma pedalada, vai dar uma nadada, vai simplesmente andar por um parque, porque isso vai ajudar você a ficar mais tranquilo, ouvindo uma música e tal, procurando pensar, refletir, dialogar consigo mesmo. Então isso vai ser importante, vai te ajudar a relaxar, principalmente se for algo que você já faz rotineiramente, tá? Então faça isso que vai te ajudar muito. E além de revisar, além de fazer tudo isso, além de dar uma caminhada, se for o caso, durma cedo. Não fique procrastinando, não fique lá na chaîne de rede social, vendo vídeo, vendo aula até altas horas, não é o caso. Durma cedo, cedo. Por quê? Você tem que descansar. Ah, tenente, mas eu deitei na cama e não estou conseguindo dormir. Cara, fica lá deitado, fecha os olhos, coloca uma música, uma música clássica, fica ouvindo, mas dorme cedo, você precisa descansar, tá? E eu vou fazer um próximo vídeo aqui falando o que você deve fazer no dia da sua prova, te dando algumas dicas, né? Eu já fiz um falando sobre as vésperas, a semana que antecede a prova, mas no próximo vídeo eu vou falar aqui sobre o que você deve fazer no dia da sua prova, tá? Mas durma cedo, não fique até altas horas aí conversando, né, internet, não é o caso. Descanse que a sua cabeça tem que estar descansada no próximo dia, isso é importantíssimo. Então é isso, algumas dicas aqui pra você, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vai dar tudo certo, guerreiro. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, se você fez o que tinha que ter feito, vai dar tudo certo. Fé na missão, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.